Se deite aqui Meu doce amor É noite de luar Se abraça em mim Pequena flor Menino, eu quero te ninar Se chegue mais Pra perto deu E vem me ouvir Cantar E dorme em paz No peito meu Que eu quero ver Você sonhar Se a gente É assim Que eu vou ficar Olhando o teu olhar Se empale Sim Que eu vou gostar Menino, eu quero te ninar Se abrigue Que amor Nos braços meus Que eu vou te acalentar E põe fim Você e eu No sonho que você sonhar Eu quero te acalmar Eu quero te acalmar